Eu sou a Susana, estou com a TV em casa, a TV em casa está com moda. Boa tarde, senhora. Boa tarde, boa tarde. Como está? Eu estou... está bem. Ok. Senhor Kabila, fala nisso, quem é o presidente do Congo? O senhor Kabila. Angola, é do Congo e Kabila. Presidente do Congo e Kabila? Sim. Então, isso era do presidente? Não, eu sou Ibrahime, Ibrahime não é Kabila. Ah, o senhor é a senhora Ibrahime? Ibrahime, sim. Senhora Ibrahime, qual é a comida do Congo que mais gosta? Eu gosto mesmo que fumba ou feijão. E os músicos do Congo que o senhor gosta? Eu gosto muito do presidente Kabila, o outro. Quais são os músicos do Congo que gostas? O Eransona, eu gosto muito do Eransona. Já lhe viste ao vivo? Já, 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 já. Qual é o músico do Congo que nunca viu em Angola e gostarias que ele viesse? Ok, eu gosto mesmo, ok. O que é só mesmo o nome dele? O casta, Mamawê, Mamawê, Ana, Mamawê, gosto muito. Ele ainda não viu em Angola? Ainda não veio. Gostaria, acho que ele viesse em Angola. Sabe fazer fumba? Sabe, sabe, sabe sim. Como é que se faz a fumba? A fumba que eu faço mesmo, como quimuamba, óleo. Acabou. Ok, obrigada. Obrigada. Eu sou o senhor Ibrahim, estou no TV Casa. TV Casa está na moda. André, é que eu sou o senhor Ibrahim, está na moda. A fumba que nunca é um dos anos. No TV Casa está na moda. E assim, desco. E aí, desco. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.